Os ouvintes da Rádio Senado e da TV Senado que nos acompanham por esse Brasil afora e que, por sinal, não é baixa a audiência, tanto da Rádio quanto da TV Senado, milhares de pessoas ou milhões de pessoas nos acompanham, acompanham a política brasileira aqui no Senado Federal. E na cidade de Cuiabá, nós temos uma estação de rádio da Rádio Senado, onde as pessoas nos ouvem e nos acompanham durante todo o dia, desde muito cedo, até já à noite, nos programas que são lá transmitidos daqui. Mas eu quero cumprimentar a todos e dizer, Sr. Presidente, que nesta semana o governo apresentou, como é de conhecimento de todos, um novo, podemos chamar um novo pacote, uma nova intenção de debelar a crise econômica e a crise política, que estão estabelecidas no nosso país. E como é de conhecimento de todos, às vezes em que assumi a tribuna para falar desse assunto, tem me posicionado de que o governo tem perdido sistematicamente as janelas para resolver os problemas. sempre que o governo tem apresentado alguma alternativa, alguma solução, tem se mostrado atrasado no processo, tem se mostrado de que aquilo tudo que está sendo colocado não tem no seio da população e não tem no seio do Congresso Nacional um ambiente necessário e suficiente para levar adiante esses projetos, essas intenções que estão aí colocadas. Lembro-me muito bem que ainda antes, ainda muito antes dessa crise se estabelecer, se instalar, eu e vários parlamentares aqui fazíamos alertas ao governo de que as coisas não iam bem, que providências deveriam ser tomadas, que atitudes deveriam ser tomadas, que exemplos deveriam ser dados e eles não vieram. Em nenhum momento vieram os exemplos, vieram as atitudes, as posições firmes que devem ter alguém que tem dificuldade em gerir as contas e que tem dificuldade na política. E agora, no começo desse ano, o governo nos apresenta uma reforma em várias áreas e disse a nós, parlamentares, de que precisava aprovar aquelas medidas, as medidas que o ministro Levi apresentou, que aquilo era o suficiente e era o necessário e que o governo não podia abrir mão daquele ajuste fiscal feito naquele momento, a proposta naquele momento, porque nossa economia iria pagar muito caro por isso. E eu concordei com o governo. Acho que nós tínhamos que fazer aquelas mudanças. Mas as mudanças propostas e aquelas mudanças entregues pelo Congresso Nacional ao governo se mostraram ineficientes, se mostraram poucos, se mostraram aquém da necessidade que o mercado estava pedindo. E não foi, por falta de alerta, mais uma vez, de que o governo precisava urgentemente apresentar soluções, apresentar projetos, ter atitudes, atitudes daqueles que têm dificuldades, daqueles que estão em recuperação judicial, daqueles que têm dificuldades nas suas contas, nas suas casas, nas suas empresas e que tomam atitudes e tomam o firme propósito de fazer mudanças, de fazer cortes, de fazer alterações. Mais uma vez, o governo não o fez. E aí chega, então, a perda do grau de investimento. Chega no Congresso Nacional um projeto de orçamento que não tinha condições de ser levado adiante, aquém das necessidades, onde o governo disse claramente a opinião pública, a política, as agências que fazem, dão as notas no sistema mundial, de dizer o seguinte, nós, o governo brasileiro, nós quebramos. Ora, eu interpelei um ministro sobre isso e falou, não, nós não quebramos. Bom, se não quebrou, pelo menos está em recuperação judicial, o que acontece com as empresas, senador Moca. E atitudes devem ser tomadas. E aí o governo perde as janelas, como disse, sistematicamente ele perde as janelas e fazer as mudanças. Agora, o governo vem novamente com nova proposta. Essa proposta que o governo colocou essa semana, se ele tivesse colocado há 60 dias atrás, talvez ela fosse possível. Hoje, o que o governo coloca na mesa de negociação, o que ele dá para o Congresso, o que ele oferece à sociedade, em troca daquilo que ele pede do aumento de impostos, é insuficiente. É insuficiente. A população brasileira e o Congresso Nacional dificilmente concordarão com o governo em dar a ele um novo imposto, a CPMF ou qualquer outro que seja, enquanto o governo não tomar atitudes firmes, determinadas. Como, por exemplo, aonde estão os cortes nos servidores públicos, na quantidade de servidores públicos, cargos de confiança? Aonde estão os cortes de viagens, de estadias, de passagens? Aonde estão os cortes que tantos nós esperamos? Não se apresenta, não se diz. E aí vem o governo e fala o seguinte, eu quero colocar a CPMF de 0,20%. Estimula os prefeitos, os governadores, para vir para cima do Congresso, para aprovar 0,20% e para passar para 0,38% para distribuir dinheiro para os municípios e os estados. Eu digo, presidente, aqui no Senado Federal vai ser muito difícil, muito difícil passar uma matéria dessa. E eu, que tenho até simpatia, eu tenho simpatia pela CPMF, porque acho que é um imposto que vai além daquelas programações que o sistema brasileiro de controle faz. que muita gente tem dinheiro no país, viaja, tem uma vida boa, vai longe, enfim, tem uma vida sossegada e não paga imposto de renda, não paga contribuições, não paga nada. Então, a CPMF, ela ataca e ela vai nessa direção aonde pessoas que não contribuem com o sistema normal poderão ser atingidos. Mas isso é uma opinião pessoal e eu não posso colocar aqui de dizer o seguinte, que aprovarei essa medida para prejudicar, para judiar mais uma vez a sociedade brasileira, os contribuintes, quando o governo não coloca na mesa o suficiente para que nós possamos fazer uma negociação digna, uma negociação de dizer o seguinte, olha, o governo tomou atitudes, o governo diminuiu os ministérios, o governo cortou na carne, mas é cortar na carne e lá no osso. Aí sim nós podemos virar para o contribuinte e dizer o seguinte, olha, o governo fez o que tinha que fazer, o governo tomou as atitudes que deveriam tomar, agora nós como brasileiros, nós como cidadãos, temos que dar a nossa parte para o país. Mas como é que eu vou pedir isso para alguém se o governo não faz a parte dele e se nós estamos aonde estamos hoje, é única e exclusivamente por culpa do governo, já que ele não tomou as atitudes corretas no momento correto. Então eu quero deixar aqui o meu posicionamento. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Bairro. Eu tenho o senador Mocca na frente, se vossa Excelência me permitir. Claro, claro. Por favor. Senador Bairro Márcio, eu conheço a coerência de vossa Excelência, conheço a simpatia. Raras vezes eu vi alguém com essa coragem de expor ponto de vista, muitas vezes com galeria aqui cheia e vossa Excelência com uma posição muito firme e muito coerente. E eu vejo vossa Excelência colocar algumas coisas que realmente, agora, ainda há pouco, eu vi lideranças expressivas aqui dizendo o seguinte, essas medidas teriam que ser precedidas do que o governo vai fazer, os cortes, a diminuição de ministério, a redução da despesa. Porque tem que demonstrar isso e, a partir daí, discutir com lideranças importantes aqui do Congresso Nacional, da Câmara e aqui do Senado, para vir alguma coisa com um formato e com um encaminhamento. Porque até para ajudar, é preciso que a gente tenha condição. Estão do jeito que você quer ajudar e não consegue. Quer dizer, eu não estou falando de governo, eu estou falando do meu país, do nosso país, melhor dizendo, e com reflexo direto nos nossos estados e nos nossos municípios. Eu tenho certeza que cada senador aqui tem a mesma preocupação. De forma que eu quero aplaudir o pronunciamento que vossa Excelência faz com muita coerência. Muito obrigado, senador Blair. Muito obrigado, senador Moca. O que nós não queremos, senador Moca, e não podemos, é jogar mais uma vez uma oportunidade fora. O que passa na janela nesse momento pode não passar na porta daqui a alguns dias. É isso que eu quero. O governo precisa fazer um corte. Eu duvido, senador Cássio, já lhe passo a palavra. Eu duvido que, na crise que nós estamos, se o governo chegar e determinar o seguinte, olha, todos os contratos que eu tenho deverão sofrer um corte linear de 20% e de 30%. Tenho certeza que 99% das empresas prestadoras de serviço para o governo vão aceitar. Aceitam, porque entendem que o momento é outro. Os custos de mão de obra estão reduzindo. Nós não vivemos naquele momento que vivimos há um ano atrás. Portanto, vossa Excelência tem toda razão, senador Moca. O governo tem que ser protagonista. O governo tem que dizer aonde ele pode ir e não ir na tentativa. Ele já tentou, primeiro com o projeto lá do Levi, agora com esse, com outros. E nós não vamos sair da crise com pacotes paliativos. Temos que ir no cerne da questão, discutir o governo, o tamanho do governo. Já disse aqui várias vezes. O nosso governo não cabe no nosso orçamento. As malas que nós temos que levar para a viagem não cabem no porta-mala do nosso carro. E temos que viajar. E temos que deixar alguma coisa fora. E isso não é só para o governo. É aqui para o Senado. É para o Judiciário. É para todo mundo. Chegou a hora de a gente olhar para dentro dos nossos poderes, dos nossos órgãos, das instituições e dizer aquilo que já foi dito no mundo afora. O que você pode fazer pelo seu país nesse momento. E tenho certeza que todos farão. Mas o comandante, quem puxa essa fila, é o Executivo. E o exemplo tem que vir de lá. Ô, senador Cássio. Senador Blair, eu agradeço a oportunidade de aparteá-lo. Até porque, há poucos instantes, ocupei a tribuna com o tema rigorosamente idêntico de V. Exª. O governo não tem que ir de lá. O governo não será maior do que a sociedade brasileira. Governo nenhum será maior do que o nosso povo, do que a nossa gente. Ocorre que esta improvisação sucessiva do governo da Presidente Dilma tem levado o nosso país a situação caótica, sobretudo pela falta de credibilidade, o que agrava a situação econômica. E para testar esse improviso que V. Exª também cobra nas medidas que devem ser muito mais amplas, e eu concordo com V. Exª, não devemos apenas promover uma atualização, uma reforma dentro do Poder Executivo. Temos que fazer o mesmo no Poder Legislativo, temos que fazer o mesmo no Poder Judiciário. É o Estado brasileiro, de forma generalizada, que está em xeque. A sociedade já não suporta mais pagar impostos para manter um Estado perdulário, incompetente, ineficiente, corrupto muitas vezes, ou infelizmente a maioria das vezes, que não consegue prestar serviços com o mínimo de decência e de qualidade, um Estado aparelhado politicamente de um sistema que esgotou, que chegou à falência. Os anúncios feitos na segunda-feira, com toda a cobertura que, naturalmente, a imprensa deveria ter, não passaram de palavras ao vento, porque, até hoje, 48 horas depois dos anúncios realizados, no Diário Oficial da União não tem uma linha sobre o tal pacote de medidas anunciadas pelo governo, o que atesta, de forma cabal, o que prova de maneira irrefutável o grau de improviso deste governo, que reuniu alguns ministros durante o final de semana, para que, cinco dias após o Brasil ter perdido o seu grau de investimento, pudesse dar uma resposta à sociedade e uma satisfação à imprensa. E, quando você abre o pacote, é uma caixa vazia, porque não está sequer publicada no Diário Oficial as tais medidas anunciadas na próxima segunda-feira. Então, nós, outros da oposição, vamos analisar qualquer proposta que aqui chegue. Mas não acredito que chegará ao Senado Federal, à CPMF, porque tamanha os equívocos cometidos pelo governo, inclusive na atitude desrespeitosa com relação aos governadores. Eu ouvi o governador Pedro Taques, do seu Estado, para concluir minha parte, registrando toda a sua indignação com a postura do governo de apresentar uma alíquota menor da CPMF, para forçar os governadores a virem ao Congresso pedir o aumento dessa alíquota para que a CPMF pudesse ser partilhada com os Estados. Isso é, no mínimo, desrespeitoso com os governadores. E V. Exª já foi governador, como eu também já fui, e seguramente nós não submeteríamos a essa prática, que é um truque, uma manobra de um governo fragilizado, que tem que usar desse expediente desleal com os entes federados. Cumprimento V. Exª pela oportunidade do pronunciamento, pela lucidez da análise e, sobretudo, pela coragem, mais uma vez registrada, de mesmo manifestando uma posição a priori, a princípio, favorável à CPMF, registrar com clareza e lucidez de pensamento as restrições feitas para a implantação dentro dessa conjuntura. Cumprimento V. Exª. Muito obrigado, senador Cássio. Não, senador Blari. Eu já lhe concedo, senador Benedito. Só para exemplificar, eu estou aqui na tribuna cobrando de que o orçamento do governo deve caber dentro da arrecadação que ele faz e não esfoliar ou espoliar a sociedade. Hoje, quando eu cheguei pela manhã, uma ainda jovem senhora que hoje estava trabalhando, no momento em que eu cheguei como assessorista aqui do elevador, ela me disse, senador, eu ganho, se não me engano, R$ 1.070. Eu tenho um filho, eu não sei o que eu vou fazer. E ela pergunta para mim, o que eu faço agora, senador? Eu, semana passada, estava na minha empresa, na segunda-feira, fui ao banheiro, encontrei com o senhor que toma conta dos banheiros lá na empresa, lá em Cuiabá, e perguntei para ele como é que estava a vida, a resposta dele foi a mesma. Eu não sei mais o que eu vou fazer, eu já reduzi as coisas que eu comprava, eu diminuí a qualidade dos produtos e eu não sei o que eu faço. Quer dizer, o cidadão comum e as empresas não sabem o que fazem e o governo deveria saber o que tem que fazer e ele não sabe o que está fazendo. Então, é essa a reclamação. Porque esses dois exemplos que eu dei, eles terão que se enquadrar no novo momento, não tem jeito. ou vão trabalhar em mais um horário, porque aumento salarial com certeza não acontecerá, e reduzir os seus gastos, a sua qualidade de vida que vinha até agora. Esta é a grande questão e a chiadeira que está no Brasil inteiro. O senador Benedito Lira, para finalizar meu pronunciamento. Nobre senador Blário Maes, queria cumprimentar a V. Exª inicialmente. E dizer que ontem eu participei de uma reunião com outros líderes desta Casa, com a presidenta Dilma e os ministros da área econômica, e ela comunicou de que estaria, até o final desta semana, encaminhando para o Congresso Nacional exatamente tudo aquilo que a imprensa está dizendo, uma reforma para cuidar do ajuste fiscal, inclusive cobrir o déficit do orçamento para 2016, na ordem de mais de R$ 27 bilhões. No decorrer da conversa, nobre senador, a presidenta falou realmente nos 0,20 centavos para o CPMF. Mas essa é a parte que cabe ao governo federal encaminhar para esta Casa, a fim de que possa ajustar o déficit do orçamento para 2016. Quanto aos acréscimos, são assuntos que diz respeito ao apelo que os governadores fizeram na oportunidade que ela teve uma reunião com eles na semana próxima passada. A presidenta também anunciou que vai fazer a reforma administrativa, já está cuidando da reforma administrativa, que não pode vir assim tão depressa, porque tem muita coisa que precisa se ajustar. Onde é que vai cortar, onde é que vai unir, onde é que vai juntar, onde vai fundir ministérios e etc., etc. Além disso, ela também anunciou que vai fazer cortes nos contratos de prestação de serviço e outros na área do Poder Executivo. Consequentemente, no que diz respeito ao ajuste do Poder Legislativo e Poder Judiciário, não é competência do Poder Executivo assim proceder. É uma ação deliberada dos três poderes juntos para poder, então, ajudar a este país sair dessas dificuldades. E o Congresso Nacional, nobre senador e vossa excelência, têm dado demonstrações superba disso, de que têm sido coerentes nas suas posições. E, lógico, que nós vamos precisar, o Congresso Nacional vai ser que ser parceiro dessas decisões que haverão de ser tomadas. O governo vai mandar, sim. Ainda não foi publicado o nobre senador Cássio. Ainda não foi publicado nada no Diário Oficial, porque a presidenta Adil nos informou ontem que teria uma conversa ainda com o presidente do Congresso Nacional e com o presidente da Câmara dos Deputados para fazer esse acerto, esse ajuste e fazer essa comunicação, ajustando com os dois presidentes das duas Casas, mas que até o final desta semana ela estaria encaminhando para esta Casa aquilo que é de responsabilidade do Congresso e aquilo que é de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo ser feito através de decreto. Então, eu queria me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência e tenha certeza de que todos nós teremos que dar a nossa contribuição. Lógico, eu vou fazer aqui apenas uma observação. A indústria está preocupada com essa história do CPMF. Agora, não esteve preocupada quando o governo, no ano 2014, mandou R$ 174 bilhões para atender a indústria automobilística em São Paulo. Ninguém fez absolutamente nenhuma questão, nem disse que não queria R$ 174 bilhões. Eu acho que o governo está cometendo um erro, ainda em 2015, que já mandou para este setor cerca de R$ 5 milhões. E o setor não deu resposta, não deu resposta porque não cresceu e desempregou. O mote, no primeiro momento, era para manter o emprego na grande São Paulo. Então, nobre senador, é preciso que aqueles que tiveram benefícios do passado e que hoje o momento é de dificuldade. Quem comeu filé e agora não quer comer farinha de mandioca, quer continuar comendo filé e a conta não dá para comprar mais filé. Então, eu queria me associar à Vossa Excelência e ter a certeza de que haveremos de juntos todos encontrarmos os caminhos para o país, não é para governo A ou para governo B, é para o país. E todos nós temos essa responsabilidade. Muito obrigado à Vossa Excelência e o cumprimento mais uma vez. Muito obrigado, senador Benito de Lira. Eu vou aguardar as coisas que o governo deve anunciar. Depois de todo o anúncio, a avaliação, eu tomarei a minha decisão. Minha opinião é a seguinte, se o governo der o suficiente para a população entender de que ele fez o sacrifício, nós podemos pedir e podemos fazer outro sacrifício. Fora disso, não há negociação, não há conversa. Mas eu, para finalizar, presidente, quero dizer o seguinte, que crise não é a morte. Crise é, sim, oportunidade. E talvez seja a oportunidade que o Brasil tenha de se reinventar, de começar tudo de novo. Muito obrigado, presidente.